10, 11, 12 e 15 Alegre o평 Alegre o평 Alegre o평 Alegre Alegre o평 Olha, agora vai comigo, pô. Eita! Eu não penso à verdadeir, é que eu quê pensar, e se você quiser correr, ainda nãoっちゃores, A gente não se enveja, não se enveja, não se enveja, não se enveja. Quando eu não me enoçoar, né? E o que está indo a nossa noite, né? Hoje, eu não me enoçoar, né? Me enoçoar, né? E o que eu falo, o que eu quero ser? E o que eu quero, o que eu quero, né? Quando eu não me enoçoar, né? Eu vou ouvir o chão cantar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL